São mais de 70 anos de história. Desde a primeira fazenda comprada, da cana ainda puxada a cavalo e do primeiro apito da caldeira até consolidar-se como um dos maiores grupos sucroenergéticos do país. Hoje, a São Martinho possui quatro usinas em operação. Três no estado de São Paulo, uma no estado de Goiás. É referência operacional no setor e um dos maiores produtores de açúcar, etanol, energia, entre outros produtos. Com as ações negociadas na Bovespa, no mais elevado índice de governança corporativa do novo mercado, a São Martinho mantém o foco em melhoria contínua dos seus processos produtivos, produz com tecnologia e qualidade que reflete diretamente em seus resultados. A logística integrada, que é multimodal, associada à localização estratégica das usinas e à alta capacidade, permitem que o escoamento aconteça em tempo real e de forma mais efetiva. Sua vocação de pioneirismo e inovação se traduz em eficiência operacional e traz a sustentabilidade para o centro da estratégia dos negócios. O reaproveitamento de resíduos e reutilização de água em seus processos produtivos, além da excelência no cultivo da cana e manejo do solo, são direcionadores fundamentais do agronegócio e garantem a perenidade da companhia. Referência em gestão de pessoas, o jeito de ser da São Martinho traz o respeito pela comunidade e pelo meio ambiente. Sustentando sólidos valores e virtudes que compõem seu DNA, a companhia segue mobilizando pessoas, recursos, comunidade e sociedade. São Martinho. Gerando energia. Energia de vida.